Eu acho que essa aí é a carcaça que eles trouxeram do Uruguai O pessoal que foi pra lá Veio todo desmontado, né? Você acha que nem documento tem feito mais? Não, não tem, cara Isso aqui é um carro totalmente remontado aqui no Brasil Veio em peças, passou na alfândega E os caras falaram, o que você tá levando aí? Falaram, tô levando o bagulho Tá aí o bagulho, ó Boa, né?